Música 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 Bora começar esse vlog então Que eles estão mega animados Finalmente, segundo esse dia Estamos fazendo nosso check aqui Despachar bagagem Despachar bagagem E vou mostrar como sempre Um pouquinho da viagem até chegar lá Nós temos uma longa viagem pela frente São 10 horas de voo daqui até Atlanta Depois mais 5 horas de Atlanta até Los Angeles Então, tem muito tempo Pra gente ficar fazendo nada juntos Mas a gente vai chegar em Los Angeles, tirando os peitos pra fora Balançando, no conversível É bom, se você ainda não me conhece Sou Lucy Queiroli aqui do Estilo Bifásico Esse meu namorado é Marcelo do Batezinho E nós vamos passar Eu fico ao todo 20 dias, Marcelinho Volta um pouco antes, mas depois de a lei A gente ainda vai pra Nova Iorque, ou seja, tem muita coisa Então se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui embaixo Pra acompanhar tudo com a gente Me segue no Instagram também Lucy Queiroli Marcelo Batagini no Instagram Pra acompanhar todas as notinhas e as stories E agora bora despachar essa mala E ficar livre dessa parte né Depois a gente embarca, tem muito tempo ainda Aí você vai ficar com uma mala só Só uma mala, é Duas né, ainda tem a minha de mão É verdade, e a mochila Pronto, tudo despachado Já estamos Agora só ficar esperando o horário do voo Porque tem mais umas 3 horas ainda pela frente A gente veio cedo por causa do horário de trânsito Marcelinho já despachou dele também Já, e agora eu vou fazer xixi Flip stop Então é isso, agora eu não vou ficar mostrando muito né Porque não tem muito o que fazer mesmo Já fica aqui panguando até a hora do embarque Mas aí eu volto Pronto, já embarcamos Já embarcamos não né Já viemos pra sala de embarque Já passamos pela segurança Dica, não preguem os seus dois passaportes Porque dá pitipa passar na maquininha A gente colocou com clipes, aí teve que tirar tudo Mas deu certo, estamos dentro Não fomos barradas E vocês pediram um tour no Free Shopping Então vou fazer um tourzinho rápido aqui Mostrar pra vocês um pouquinho das coisas Os preços e tal Ó, chegando aqui no Free Shopping Primeira parte Tem muito tabaco Muito tabaco, 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 tabaco Aí aqui começa a parte de fashion Ó, tem Lacoste Vamos ver o preço? Vamos ver o preço No caso não tem preço É de graça, você paga quanto você quiser Não tá tendo preço Aqui tem 75 dólares uma polinha da Lacoste Ou seja, se você vai pro Outlet Compensa mais comprar lá Ó, tem Michael Kors também Ai que bolsa bonita De oncinha, bem perua Gente, que dura que tá meio difícil de ver o preço 405 dólares essa aqui Aí tem Salvatore Ferragamo também Tem as bolsinhas pequenininhas da Michael Kors aqui ó Por que tá correndo? Tô fugindo de você Vamos mostrar os preços das coisas pro povo Ó, tem óculos Vamos ver óculos Vamos ver ó Ray-Ban Ó, Wayfeder 153 doletas Tem eu também Esse aqui não tá vendendo não, tá? Aí tem toda a parte de eletrônicos Tem iPhone X Mas eu não... você tem que pagar imposto Porque excede a taxa dos 500 dólares Isso aqui tá muito mais, ó Tô muito assim É, eu acho Eu acho o Free Shop caro Se liga, ele custa 1.800 dólares Aqui tá por 2.450 Mas o imposto que você vai ter que pagar Imposto? Porque excede os 500 dólares Ah, vai dar tudo Por isso que eu falo gente Eu particularmente não acredito muito em Free Shop Eu compro quando eu preciso muito de alguma coisa E tal Mas principalmente pra quem vai pros Estados Unidos Compensa mais olhar lá o preço primeiro Pra depois É... Decidir a compra Ó, aqui a parte de promoção Dois perfumes do Algo Boss 66 doletas Tem a Zarrô Tem Jimmy Choo Esse perfume do Algo Boss é bem... O Guglox é ótimo O Algo Boss é bem bom Tá por 35 dólares Gente, olha que bonitinha essa embalagem Com mini tic tacs Mini embalagenzinhas de tic tac Custa 23 dólares Achei bem fofinho Tem mini Nutellinha também Custa 25 doletas Esse daqui eu já tinha visto antes Tem Victoria's Secret também Aqui tem mais Clinique Eu preciso achar um lencinho demaquilante Porque... Eu passei make E esqueci de pegar lencinho Acho que é só na maca que vai ter Ó, vamos ver o preço de perfume La Vie e Bed da Lancome 118 O Water Parfum grande Preço... Ok, mas nos Estados Unidos você consegue achar mais barato Ó, aqui tem toda a linha de skin care da Lancome também Olha, tem um creminho aqui de 400 dólares V6 V6, por favor Ó, tem Dior também Vamos ver o preço da minha base Aqui ó, Dior Skin Forever Vou ficar devendo o preço Porque não tem preço aqui Não tem preço Vamos ver se nela tem o preço Ih, mas ela não tá aqui também Enfim, vou ficar devendo essa informação Que não tem preço aqui Olha, temos um stand da Chanel Ó, base nova Sublime Luton Ó, tem perfuminhos todos da Chanel sem conta aqui Ó, o Gabriele que é novo Tá rolando descontinho na MAC também, hein? Achei o que eu preciso Lencinhos demaquilantes Vamos ver o preço Ih, gente, tá meio confuso o negócio aqui, peraí Gente, tá 17 dólares E ele custa 10 nos aeroportos lá fora Aqui tem o perfume que eu quero Mas tá 100 dólares Vou esperar Mas, gente, esse perfume é muito bom Vou passar ele, inclusive Esse perfume novo da Kenzo é tão gostosinho Tá 94 dólares aqui Eu conheci ele lá na casa de Sephora E a embalagem é muito... Pronto Daí eu vou pra dar um tourzinho, né? Não deu pra mostrar muito também Porque, né? Tamo aqui no meio do aeroporto e tal Mas eu acho que deu pra mostrar um pouquinho Agora a gente vai procurar nosso portão de marco Que eu não faço ideia de onde ele seja Gente, acabei comprando esse lencinho aqui, ó Da Bojois Que tava 7 dólares contra 17 da Mac E vem praticamente a mesma quantidade, eu acho Não sei, não tô achando aqui Mas foi bem mais barato E como eu só queria usar agora, né? Foi mara, vai dar pra usar quase que a viagem inteira Mas ainda assim, compensou muito mais Nunca usei, vou testar, depois eu conto Bom, vai começar nosso embarque Gente, estamos aqui esperando na filhinha chata Se não, depois tomar um hotel de porto Então, bora embarcar Claramente todo mundo aqui gosta de uma fila Adorei, gente, mas tadinho foi selecionado Olha que coisa legal pra ganhar upgrade Gente, não Pra passar pela inspeção de segurança Ai, tô aqui esperando Fala bonita, tá lá E aí, Caio, estamos novamente dentro do avião Esqueci como era apertado aqui dentro Isso é uma coisa que eu não tenho muito tempo de esquecer não Que é o maior desentalo de um já em mim e outro Mas agora tá tudo bem É isso que é que a pista decola Vamos ver o que tem de filminho aqui, ó Pronto Pronto, a gente decolamos E eu arrassei Eu consegui a tela do avião inteiro Eu fui reclamar que a minha tela não tava funcionando Eles deram um restart no sistema do avião todo Espero que ninguém conta que fui eu, tá? Geralmente eu deixaria pra tirar a make e tal Depois de jantar Porém, como a luz vai apagar Eu vou fazer agora Entendeu? Então vou tirar a make Então foi assim que eu comprei Pra ver se funciona, se não funciona E a produção tá aqui segurando a câmera Isso aí, produção Azul Vê Que marca que é? Vou jogar Parece que é bom Ó, vou tirar o resto da make E aí eu volto pra mostrar o que eu vou passar Então, ó Nos olhos eu vou passar esse aqui O ideal é olhos E no rosto a vitamina C da Kiehl's Que eu falei pra vocês Que é mara É concentrada E ela hidrata muito a pele E Marcelinho Vou obrigar a passar também Vai passar a vitamina C Sim, senhor Ah, sim, sim Vai passar aí o fogo também Aí focou Só pra constar a tela Não voltou até agora Será que vai ficar todo mundo sem tela? Bom A tour das telas, né? A da minha câmera agora também resolveu da PT Agora tô sem me ver Tô me vendo pelo reflexo da tela apagada do outro lado Chegou nossa jantinha E eu fiquei na dúvida do frango ou da massa Mas eu acabei pedindo o frango também E aí tem saladinha, pãozinho E a sobremesa que eu não tirava suma O legal é que eu posso comer a salada do Marcelo Leibá Não, porque eu vou comer que eu tô com fome Você vai comer a salada? Tô chocado Prontinho Já acabamos Tá bem voltada Agora tô com uma remédia Seja com um vídeo Fome alto E já Bom dia Gente Fecheu Ah, eu dormi três horas Só três minutos Eu dormi bem Falta só uma hora e sete para chegar A planta Espero que o nosso assento seja confortável Porque eu quero dormir mais um pouquinho Posso dormir bem Agora eu tomo um cafezinho E a gente pouse a planta Fazer imigração e tal E correr pra fazer Conexão High lane Chegou o café da manhã, gente E eu não consegui me decidir Ó Prestígio Marcelinho ama também Sardinha de frutas Poma de presanto e queijo E o outro de caprese E eu não posso decidir pedir os dois E agora que estamos quase chegando O que que a gente vai fazer É colocar nossos chips Da Easy for You Nos nossos telefoninhas Eu já trago o kit completo Aqui estão os chips Aí eu tenho aqui a caixinha Que é pra colocar os chips nossos depois E o negocinho de abrir O slot É o menorzinho de todos né É Já quebrei no caso Vou assim O do Marcelinho já foi Agora falta o meu Depois nós não sabemos qual Nós vamos saber qual é qual Que os dois são um time Pronto Pronto Mores Estamos oficialmente nos Estados Unidos Agora já passamos por tudo Estamos aqui no trenzinho pra ir pra nossa Como chama? Nosso terminal Nosso terminal E agora a gente tem que esperar umas 3 horas e meia Até o embarque do voo de LA Vamos fazer uma hora Vamos dar uma volta Vamos ver vitrine E vocês vão com a gente Obviamente né Eu estou aqui já junto com a gente Nessa viagem Vai continuar aqui ainda Na parte boa e na parte ruim também Bom o Marcelinho foi pegar alguma coisa pra comer e eu estou aqui adiantando o nosso vídeo de hoje pra poder liberar o primeiro vlog pra vocês então já estou editando toda a faixa da vinda Agora depois chegamos lá só Vou colocar um pouquinho que a gente fizer hoje e acho que o vlog vai ficar gigante Mas bom Acabei de começar na verdade É bom que eu edito um pouquinho Pronto Estamos embarcando Não é querido? Tudo bom? Tudo bom? Estava distraído Parei de editar o vídeo pra eu poder embarcar e daqui a pouco levantamos os voos São só umas 5 horinhas É um pouco Sim, mas a gente está indo pro lugar mais feliz do mundo Às vezes Quero só ver Quero só ver Pé, a gente chega lá às 11 da manhã A gente só pode entrar no AirBnB às 3 da tarde Nossa, tem que... Nossa, mais 4 horas enrolando, né? E aí, animado? Eeeeee... Cadê a animação pra ir pro LAX? Ah, vai ficar animado na hora que eu chegar lá Vai ficar esperando mais um pouquinho Tem que começar a cantar a música da Miley Vou botar a cena pra fora Geralmente estamos em Barkani E aí Segamo 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 Gente, eu estou morto Mentira Eu dormi bem, agora eu só preciso de uma energética Preciso me situar nessa cidade que eu estou doido pra conhecer Pegar minhas malas Ai, estou feliz Vamos E precisam achar nossas malas E eu preciso de xixi também Aguenta aí Eu quero ir na Universal Tio, me leva Tio, me leva na Universal Me leva Ó, só propaganda da Universal Você já chega já passando vontade Eu comprei ingresso e não fui Sério? Que horror Aquela hora maravilhosa de ficar esperando a malinha, né amores? Vem malinha, vem malinha, vem rápido Pegamos um táxi Que conseguimos enfiar tudo dentro Que não foi uma tarefa fácil E agora a gente vai lá pro Airbnb Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, deixar as malas lá Porque eu preciso ir na farmácia Com o pé, sampu, sabonete, essas coisas pra você tomar banho Say hi to Brazil Sir? Que não é o momento do hi to Brazil Música Bom, seguinte Acabamos de chegar no nosso Airbnb Que é ali naquela portinha ali As malas ainda estão aqui embaixo Eu já vou entrar fazendo tour Pelo nosso Airbnb Pelo quarto Pela casa que a gente vai ficar Porém, vocês vão ter que acompanhar no próximo vídeo Porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco Daí eu junto o vídeo de amanhã com o primeiro dia aqui em LA Combinado? Porque hoje na noite a gente vai sair pra tomar drinks com o Leo do armário masculino Leo Azevedo que eu adoro Vamos na farmácia Vamos fazer um monte de coisa Então vocês esperem aí Que amanhã o vlog vai estar imperdível Combinado? Um beijo pra vocês Deixe seu like Se inscreve no canal se ainda não está inscrito Ativa a notificação Segue a gente no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real E é isso Bora! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau